Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tirou uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Só não vi o violão, não sei não. Isso é calmo, hein? Você é calmo, né? Não sei se eu encaro, não. Você não vi o violão. Eu sou suave, não. Você é calmo, você é suave. Você é calmo no violão, assim, né? Não, mas eu gosto de uns instrumentos mais... umas paradas mais experimental, tá ligado? Pegar uma guitarra, botar uma distorção, saca? Usar um sintetizador, uns bagulho do PC, assim, também, tá ligado? Bem digital mesmo, né? Digital mesmo, né? Eletrônico e tal. É, a... Eu acho que vou puxar, vou começar a puxar mais pincelada, assim, do que pro acústico, do que pra esses negocinhos. É, falei só pra... Mas violão rola, violão rola, mas violão rola, assim, se botar num beat ali, nossa. Vários beats de violão, é da hora. Os beats você faz o quê? Drill, Trap? Ah, é beat... Grime. Beat de... Sei lá, beat de rap, porque, tipo assim, tem uns beat que não é de trap, tá ligado? Uns que eu canto que não é de trap. E nem... Mas nem todos são, tipo, um rap tradicional, assim. Então, tipo, ele puxa mais pro experimental. Aí, tipo, passa pelo trap, tá ligado? Mas... Eu diria que é rap. É rap, tá ligado? Rap. Porque, tipo, esse bagulho do trap é um bagulho muito de nicho, tá ligado? De uma cena, assim, e tal. Chega até a confundir, né? Ah, mas, tipo... Não, tem várias músicas ali que eu faço que os caras falam, não, esse trap, pá. E, tipo, é... É trap, tá ligado? Mas... Você não pensou fazendo trap? Mas, principalmente, é tipo rap. Principalmente, é uma música, tá ligado? Pra mim, já tá suave. Ah, esses negócios de muito gênero aí, nossa. Eu tô com você nessa. Eu até aprendo aqui, mas eu prefiro falar rap tudo. É muito difícil, mano. Porque toda hora vai surgir um novo ali, tá ligado? O pessoal vai estar criando parada nova e quer, tipo... Quer botar label, tá ligado? Botar rótulo ali, mas... Ah, eu não ligo muito, mas eu entendo, tá ligado? É legal pra você falar não, eu gosto desse tipo de coisa aqui, você sabe o que você gosta. Tipo, mas pra mim mesmo... Sei lá. Eu tô fazendo várias músicas aí que não é rap também, tá ligado? É música. Que nem é rap. É, então, tem umas que eu tô fazendo que nem é rap. Você tá fazendo música, mano. É, eu tô fazendo música. Mas, principalmente, é rap e puxando pro trap ali, né? Que é um bagulho que, tipo... É do meu gosto também, tá ligado? Eu gosto da bateria do bagulho, o estilo ali e tal. Eu acho maneiro. Mas é rap. É rap. No final é rap. Porque na hora que você vai montar o seu beat lá, você pensa assim, você vai montar o seu beat, você fala assim, ah, acho que eu vou fazer um trap. Não acho que eu vou fazer um drill, não, né? Você vai encaixando os negócios, né? E a maioria sai trap, porque é a bateria que eu gosto, tá ligado? A batida que você curte. Mas é rap. Tipo, eu não fico preso na sistemática de trap, assim. Isso é trap, trio. Isso daí eu só não... Ou é música, tá ligado? Só não... Às vezes você acha uma... Como que chama? Fala batida? O quê? Quando você vai montar os beats ali, aí quando você pega uma... Tipo, uma linha sonora, vai. Um sample. Sample. Ah, isso. Sample. 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 Eu já ouvi daqui, já vai, não tinha gravado. Eu tinha esquecido disso. É, eu gosto de samplear. Samplear muito, muito. Samplear. Sample. Pra mim é a parte mais da hora, assim. Nossa. Então, se você chegar... Pegar o sample e flipar na bateria, assim, ó. Deixar ele batendo liso, o bagulho é a coisa mais linda. É a parte mais da hora de fazer o som, eu acho. Tá ligado? Aí depois só as rimas vai só pra completar mesmo. E aí se aparecer um sample novo, você vai colocar lá, assim, saber até se é drill, se você gostou, você coloca, tipo isso, né? É, é que normalmente o sample você vai puxar, eu pelo menos gosto de puxar de umas paradas que não é rap, tá ligado? Tipo, pegar um sample, vai, de uma música eletrônica, de uma música clássica. Ah, isso que eu quero ver. Esse é o bagulho que mais rola, assim, saca? Tipo, e é a parte que eu mais gosto de fazer também. Porque, tipo, eu acho que, não sei, pelo menos eu quando comecei na música, assim, eu estudei muito de pesquisar e buscar referência, tá ligado? E ver como é que faz e quem que faz o bagulho, tá ligado? E aí, tipo, eu uso o sample de várias coisas absurdamente diferentes, saca? Pega dos animes também? Pego, pego o sample de animes. Vários, vários. Você gosta, né? Ó, o que eu mais gosto é de anime e de jogo, tá ligado? Mas às vezes eu tô numa vibe, sei lá, sample... Esses dias eu fiz uns lá com música clássica, amanhã eu não curti muito. Mas fiz uns lá com música clássica. Olha como fica. Aí tem uns que eu... É, mas a maioria é anime e jogo, música eletrônica, mas é anime e jogo principalmente porque é uma parada que já dá referência ali, o pessoal escuta e já se liga, assim, já passa mais a ideia ali do... E pra mim também, tá ligado? Se eu pego um sample ali de um jogo que eu joguei, de um game que eu curti na minha infância, por exemplo, tá ligado? Quando eu vou cantar ali já é outra parada pra mim, eu já quero passar uma... Sei lá, mano... Um sentimento de infância. É, você quer passar o... Saca? Esse tipo de bagulho. Eu já faço o bagulho mais pensando nisso aí, no conjunto dos fatores, assim. Pra criar um sentimento mesmo. É, pra dar uma vibe de, sei lá, de uma trilha de... Não uma trilha de filme, mas é um filme mesmo, assim, ó. Só que sonoro. Tipo isso, saca? Como se fosse um episódio de anime, sei lá. Uma parte que assusta, uma parte que te acalma. É, tipo, tem uma música que te dá uma vibe assim, você fica suspeito. Aí tem uma que você vê, você fica como... Imagina agitado. Imagina agitado, querendo fazer drift, querendo fazer alguém, um bagulho é assim, tá ligado? Querendo beber, querendo... É, vai dessa vibe, assim. A música... Criar uns mini-clipe auditivo, assim. Você tem que fazer um CD chamado Músicas para Jogar LOL. Músicas para Jogar LOL. É Dota, não vou falar porque você não joga Dota, então... Não, mas talvez, vamos ver, vamos ver se não é de escala. O pessoal tá chamando, o pessoal fala bastante, mano, nas lives lá do Twitch, pá. Mano, o pessoal chama, fala, vamos pro Dota, vamos pro Dota. Eu falo, nossa, mano. No Loja, já tô como suando, o maior jogo difícil. Tá ligado?